Olá amor, como vai? O que pensa que está fazendo? Estou sentado no sofá, ué? Estou me referindo a ficar sentado com os sapatos no sofá. E daí? Como e daí? E daí que vai sujar o sofá? Não tem problema não, você limpa. Ué, foi alguma coisa que eu disse? Ué, foi alguma coisa que eu disse? Ué, foi alguma coisa que eu disse?